Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas. Hoje, vamos abordar a artrose metacarpotrapezoidal, uma condição que afeta a base do polegar e pode causar dor e limitação de movimento. Vamos entender melhor os sintomas, os tratamentos disponíveis e como aliviar o desconforto. Fique com a gente até o final para obter todas as informações essenciais. O que é a artrose metacarpotrapezoidal? A artrose metacarpotrapezoidal, também conhecida como risartrose, é uma condição degenerativa que afeta a articulação na base do polegar, onde o metacarpo se encontra com o trapézio. Esse desgaste da cartilagem causa dor e perda de função na articulação. Sintomas da artrose metacarpotrapezoidal Dor na base do polegar Dor localizada na base do polegar, especialmente durante movimentos que envolvem pinça ou agarrar objetos. Inchaço Inchaço na articulação afetada, que pode ser acompanhado de calor e vermelhidão. Perda de força Diminuição da força na mão, dificultando tarefas diárias como abrir frascos ou segurar objetos. Rigidez Rigidez na base do polegar, especialmente após períodos de inatividade. Deformidade Em casos avançados, pode ocorrer deformidade na base do polegar devido ao crescimento de osteófitos, esporões ósseos. Tratamentos para artrose metacarpotrapezoidal Medicamentos Analgésicos e anti-inflamatórios podem ajudar a controlar a dor e a inflamação. Fisioterapia Exercícios específicos podem melhorar a mobilidade do polegar e fortalecer os músculos ao redor da articulação. Órteses Órteses para o polegar podem ajudar a estabilizar a articulação e reduzir o estresse sobre ela. Injeções Injeções de corticosteroides podem ser administradas para reduzir a inflamação e a dor na articulação. Cirurgia Em casos graves, a cirurgia pode ser necessária para remover osteófitos, realinhar a articulação ou até substituir a articulação danificada. Dicas para alívio da dor e melhora da função Exercícios regulares Realize exercícios de alongamento e fortalecimento para manter a mobilidade do polegar. Aplicação de calor e frio Use compressas quentes ou frias para aliviar a dor e reduzir a inflamação. Adaptações ergonômicas Use ferramentas e utensílios adaptados para reduzir a pressão na articulação do polegar. Manter um peso saudável Manter um peso saudável pode ajudar a reduzir a carga sobre as articulações. Espero que este vídeo tenha ajudado você a entender melhor a artrose metacarpotrapezoidal e como gerenciar os sintomas. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir o vídeo, comentar abaixo sobre suas experiências ou dúvidas e se inscrever no canal para mais informações sobre saúde e bem-estar. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares para que todos possam se beneficiar dessas informações. E se você quiser participar do nosso grupo de apoio, deixe um comentário. Juntos, vamos cuidar da nossa saúde além das juntas. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.